A receita de hoje vai ser esse mousse super cremoso, delicioso, super prático aí de você tá fazendo na sua casa e o melhor, só vai 4 ingredientes e não precisa gelatina nenhuma gente, fica uma delícia, super consistente, delicioso então vamos conferir a receitinha. Oi gente, bem vindos pra mais um vídeo, o vídeo de hoje é um mousse de maracujá, tá bom? que não precisa gelatina em color sem sabor, não vai nenhum tipo de gelatina, tá? os ingredientes é exatamente isso daqui que tá aqui em cima, mas eu sempre deixo na descrição do vídeo se você gostar desse vídeo, é uma receita bem rapidinha, não se esquece, deixa o like aí no vídeo, vai me ajudar bastante se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha o vídeo e vamos pra receitinha gente, aqui eu tenho 5 maracujás, você vai usar de 3 a 5, é porque depende do tanto de polpa que tem seu maracujá então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir esse maracujá e tirar a polpa dele então gente, o que eu vou tá fazendo aqui? eu vou tá peneirando o meu maracujá porque se você colocar do jeito que tá aqui pra bater, vai ficar o mousse cheio daquelas bolinhas pretas então é bom você tá peneirando e eu vou separar um maracujá pra mim tá colocando por cima do mousse, tá bom? pra servir, né? de decoração, então eu já lavei tudo aqui no maracujá e agora eu vou estar peneirando ele então eu vou usar 4 maracujá com mousse e um pra cima e ó o que eu falei pra vocês, vem muita pouca polpa, gente eu não tenho muita sorte de achar maracujá com bastante polpa não, infelizmente então por isso que eu tenho que usar 4, se você achar um com bastante polpa aí, né? você pode usar uns 3 prontinho, agora aqui é só eu tá passando toda essa polpa na peneira bem passadinho pra sair todo o caldo, né? do maracujá aqui embaixo aí é só você misturando bem, com paciência, apertando bem eu acho, gente, que pra facilitar, sabe o que eu vou fazer? eu vou colocar esse maracujá aqui no liquidificador e vou passar na peneira de novo, vou ver se vai funcionar se vai ficar mais fácil, né? pra tirar a polpa, aproveitar ela bem ó, gente, então eu vou colocar somente a polpa aqui, sem mais nada pra bater vamos ver se vai dar uma facilitada tá tirando essa polpa, né? e aproveitando toda ela ó, eu vou dar uma batidinha bem rápida aqui agora eu volto de novo isso aqui pra peneira gente, ficou uma rapinha assim suja, se você não gostar, você joga um pouquinho de água bem pouquinho e peneira aqui junto também, tá? eu vou tirar um pouco do grosso aqui, ó mas eu não vou tirar completamente não mas se você querer que não fique nenhuma sementinha, você tira bem, tá? prontinho, eu vou deixar assim mesmo que eu já vou bater o mousse aqui, né? eu não ligo se ficar algumas pontinhas pretas de semente mas caso você liga, é só você lavar melhor no caso, se passar um pouquinho da água mais direitinho, né? e aqui é só tá peneirando eu tô achando que ficou mais fácil mesmo, ó pra tá tirando bem o líquido, né? o suco do maracujá gente, o que ficou aqui foi só semente, tá? a gente vai tá fazendo um mousse que aqui já ficou no jeito então vamos lá, no liquidificador eu vou tá colocando o leite condensado aí, gente, já tô colocando aqui o creme de leite também o suco do maracujá que a gente tirou e também dois saquinhos de suco eu tô usando o da Tang de maracujá só isso, gente, bate tudo junto se vocês perguntem por que do suco de maracujá é graças a ele que vai dar consistência nesse mousse prontinho, agora é só bater tudo muito bem batido gente, já bati o mousse olha a cremosidade dele depois que ele ficar gelado, ele vai endurecer mais um pouco então é bom que você deixe aí umas 6 horas, no mínimo, né? na geladeira, tá? então ele ficou assim, agora eu vou tá passando aqui pra atravessa onde ele vai ficar fica uma delícia, gente façam aí que vocês vão amar prontinho, agora eu vou colocar o maracujá em cima pra decoração depois eu volto e mostro o ponto pra vocês que fica perfeito depois de gelado é bom, gente, com o maracujá em cima dá um azedinho a mais, né? fica uma delícia além de decorar e deixar muito bonito agora eu vou levar pra geladeira por 6 horas claro, eu confesso que mais de 6 horas eu acabei deixando de um dia pro outro, tá? então eu vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado do nosso mousse olha só, gente, como que ele ganhou consistência ficou super cremoso, gente não ficou aquele mousse duro, né? gelatinoso, porque não vai gelatina olha que delícia se você já estiver gostando da receita já vai deixando o seu like aí no vídeo se inscrevendo no canal fica uma delícia olha só a cremosidade desse mousse muito gostoso, gente compartilhei o vídeo no grupo da família tá chegando, né? o final do ano e as pessoas sempre gostam bastante dessa receita é bem prática é uma receita econômica também fica uma delícia mesmo, gente façam aí que vocês vão amar eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo tá bom? então se você gostou deixa o like se inscreve no canal compartilha o vídeo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e aí